Fala galera, apaixonadas por miniaturas e carros, eu sou o Eandro e vocês estão no canal Menis.car Galera, vamos para mais um quadro Coleções, é galera, mais uma edição do quadro Coleções E quem está participando deste quadro é o Carlos Maurício, lá do estado do Rio de Janeiro, é meus queridos E hoje ele veio com uma bela coleção, algo diferenciado aí, eu creio que vocês vão gostar né Então está muito bacana esse quadro, galera é simples, quer participar, gravar com o celular deitado Falar em voz alta né, audível, em um lugar bem iluminado aí para a gravação ficar top É isso aí queridos, acompanha esse vídeo que está muito legal Essa semana por enquanto nós vamos estar fazendo vídeos um dia sim e um dia não tá Mas eu creio que na próxima semana estaremos voltando com as nossas atividades normais Que são vídeos todos os dias no canal tá bom Desde já, vê aquele like, compartilha e comenta aí para dar engajamento no canal Dá essa força, se você gosta do nosso canal, ajude aí com comentário, com like Que você já vai estar valorizando demais o meu trabalho e o trabalho da galera aí que está mostrando a sua coleção Fiquem com o vídeo galera, fui! Bom dia galera, sou o Carlos Maurício Moro em Campos de Goitacazes, Estado do Rio Apresentando aqui agora a moto Bugatti Que veio para mim da mesma linha da Lamborghini Cian Essa Bugatti aqui é a escada de um idoso De metal o tanque, pedão de borracha Ela é a mesma fabricante da Lamborghini, o mesmo material da Lamborghini Cian É dourada, entendeu? Rodas, rodas douradas, ela é verde né, verde com roda dourada Muito bonita essa moto Ela é de mil cilindradas E essa aqui é a Lamborghini Cian Quem já viu meus vídeos que passaram já tinha mostrado ela Os vídeos que já foi lançado no canal de mindes.car Confere lá que o canal de Leandro tá bombando Então é isso aí meu irmão Aí galera Olha só que motinha bonita, retrovisor Tem retrovisorzinho Retrovisor, vidro de carbono em cima do tanque Ela é, ela tem morcedor, morcedor Ela é bem, ela tá bem, tem farol, farolzinho pisca É o alarme, tem um alarme, pisca o alarmezinho, farol Entendeu? Vira o guidãozinho, ó Guidãozinho Morcedor aqui, ó Morcedor aqui tem não Acho que aqui tem não Tem um pouquinho aqui, ó Até na traseira Olha o canto de descarga dela Olha só Olha que pedão de borracha Olha o pedãozinho de borracha dela aí Pelo que tudo, tudo movimenta, entendeu? É livre os pneus Tá aí galera Bugatti Meu material da Lamborghini Sian Mais uma pecinha pra minha coleção das miniaturas Tamo junto É isso que eu queria apresentar pra galera E virar a lazinha aqui Ela é pesadinha, entendeu? Ela é de metal, ela é de escala de 1 em 12 Escala de 1 em 12 Ela é um pouquinho grandinha assim A bichinha é Muito bonita mesmo Muito bem feita a bichinha Tá aí A moto Bugatti Conjunto com a Lamborghini Sian Mesmo material Mesma cor É o conjuntinho, entendeu? Tá aí Valeu Tamo junto Abraço aí Até o próximo vídeo Confere lá O vídeo de Leandro lá Minos.car Ok? Meu nome é Carlos Abraço Fique com Deus Fui Tchau Música Música Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma